Oi gente! E aí pessoal, tudo bom? Tudo bom? Não começa a dar trabalho não, Rodrigo Hoje a gente vai experimentar alguns doces e chocolates que a gente encontrou por aqui de alguns países diferentes, tem muita coisa dos Estados Unidos, tem do México, tem daqui do Canadá Então vamos provar e ver se é bom, se não é, a gente vai dar a opinião da gente. Eu posso gostar, Rodrigo pode odiar e vice-versa. Então Eu não gosto muito de doce, mas Rodrigo não é muito de doce, é bom dizer logo Mas eu como, né? Muito! Come muito! E eu sou louca por doce. Eu como um pouco doce, mas quando eu gosto de um eu como muito. É verdade, como mesmo. Vamos começar, meu povo? Vai. Então vou começar escolhendo um, depois o Rodrigo e assim vai. Antes de começar, deixa eu mostrar aqui Olha o tamanho da sacolinha da menina, de doce. Da menina, né? Da gente. Só que isso aqui muita coisa a gente vai dar também pra minha prima pra o povo lá no Brasil e, né? Lógico que a gente vai experimentar todos, mas vai sobrar muita coisa, claro Eu espero Vai sim Primeiro que eu vou escolher é um esse aqui, ó É um chão... Não sei o que é, na verdade Segura o teu Cadê? Cadê o meu? Vai mostrando aí, Rodrigo Eu não... Não ficava aí, mãe Rodrigo, cadê o meu? Eu já comeu o meu Aqui Então, esse aqui, vê de onde é, Rodrigo pra falar pro povo certinho Eu comprei dois desse aqui um de baunilha, que é pra mim Se nem se é bom, eu comprei Foi muito barato Foi tipo 20 centavos, eu acho 20 centos ou 30 centos Eu acho um negócio assim E eu achei bonitinho porque tem uma caixinha Estados Unidos Estados Unidos Tem muitos dos Estados Unidos aqui Eu achei muita coisa diferente Eu nunca experimentei E aí eu achei bonitinho que tem uma vaquinha na caixinha Entendeu? Entendi, mas logo de cara eu já não gostei muito assim, sabe? Por quê? Sei lá, aparentemente Mas, Lê Eu não compraria pela embalagem, não Não? Tá, mas eu comprei porque me interessa Tudo bem, vamos experimentar Claro Você pode abrir? Pode Ó, chocolate com caramelo e creme dentro É assim, tá vendo? É preto e branco tem creme dentro Eu vou provar bem pouquinho porque tem muito doce Senão eu vou enjoar Vamos lá 3, 2, 1 Vamos Igual Igual Eu tô chegando primeiro Bom Eu não como um desse todo É enjoado Eu não gostei bastante assim Não é ruim Mas também não é uma delícia não É bem doce Eu acho que é enjoado mesmo você comer um negócio desse todo Mas eu pensava que era pior Vai pro Brasil esse? Com certeza esse vai pro Brasil Eita Mas porque eu não gostei Não, esse não é ruim Você acabou de dizer Não, não é ruim não Mas é enjoado Eu definiria como doce muito enjoado É Agora é a vez de Rodrigo Escolhe um bom, tá? Por favor Bem gostoso Continuando essas barrinhas aqui Ele pegou o panda É Esse aqui eu tava lendo no site deles Que é feito com tudo natural Não tem conservantes Não tem não sei o que Não tem nada Nossa Não sei se é verdade Mas eles falam É de bambu Aí tem um panda comendo assim Ó, o matinho É tão fofinho De onde é esse aqui, Rodrigo? É da Finlândia Finlândia E... Deixa eu ver o sabor e cheiro já Tô curioso Bom, esse daqui eu compraria pela embalagem, tá gente? Porque ele gosta de panda Eu só compro produto da embalagem bonita Eu não compro produto da embalagem feia não Hum, sei Gente, olha como é Parece uma... Sei lá Uma gelada O acabamento é mate, né? É não É brilhoso Não tem nada de mate Nossa, velho O cheiro não é agradável Eita, parece com... Café Não, parece com aquele... Aquele... Aquele negubom O... O negubom é um doce Negubom É um doce de banana Vai, já Parece um chá É porque é coisa natural Como eu não sou... É de bambu Eu não gostei Parece um chá, né? Com mel Uma erva-cidreira, assim, bem... Com gosto de mel, no final Não gostei Mais um que vai pro Brasil, tá? Deixa de ser ruim Eu não compraria isso aqui, não Ó, gente É... All Natural Soft Liquor Sei lá Panda Vai ter as fotos no blog Não é bom, gente Prefiro ainda os chocolates brasileiros Com certeza Nem compara isso com o chocolate O próximo é esse aqui O cachimbo O cachimbo Esse aqui é um produto da República Tcheca Vamos lá Experimentar já Esse aqui tem cara de ser bom, né? Tu acha? Eu não consigo não Aí como o que aqui? A parte de trás ou da frente? Eu não li, eu sei É rosa Olha, não, mostra lá É mole É tipo... Tem o cheiro de... Tem o mesmo cheiro desse do panda aí, né? É, do outro do panda É o mesmo, será se o mesmo... Ó, é um... Parece uma escova de dentro Aí como o que aqui primeiro? Não sei isso aqui, ó Como logo? Eu não consegui comer não Vou comer um pouquinho Acho que o mesmo gosto Assim, muito parecido com o outro Gostei não Também não gostei não Esse eu vou até jogar Desculpa Esse foi o pior até agora pra mim Mas isso é parecido com o panda Mas o panda ainda deu pra mastigar Esse eu não... Gostei não, nisso não Nem eu Faz assim... Mary Jane Mary Jane Mary Jane tem cara de bomba chá-chá Mary Jane eu tava querendo experimentar muito Porque a mulher falou que era muito boa A mulher da... E eu não sei se é chocolate, se é bala Não sei o que não Abre aí Um bom chá-chá desse... Eita, ele é... De novo, é mesmo doce Quer ver? É... E que ele está aí É, não tem cheiro de paçoca É, paçoca Cheiro de amendoim assim Mary Jane, Mary Jane Esse aqui... Me espera, Rodrigo Vou comer todo Só vou comer um pedacinho assim Ó, ele é assim Parece uma cor de caramelo Só que é mais claro E vamos lá Vamos lá, né? Você vai torar mais, gente É bem borrachudo esse daqui Ele é muito grudento Tá grudando? Gruda muito esse Quem tiver dentadura Esse aqui eu não indico pra quem tem... Quem usa dentadura, sério mesmo A dentadura sai... Isso aqui arranca logo Gente, Mary Jane Eu gostei do gostinho Mas se não grudasse tanto seria melhor Cadê o do México? Esse aqui É o do México É assim, ó Se chama Now e Later Tem até uma carinha agradável, né? É, parece... Sei lá Aquelas coisas mastigáveis, né? Balinha mastigável Não sei se é Vamos ver agora Olha, acho que é Tipo o Set Belo, né? Tem cara de Set Belo De longe, né? Parece São 18 balinhas Aí tem de cereja De blue Raspberry E morango Toma E aí? Qual vai experimentar com? Essa aí vai igual Tem um cheirinho docinho bom Não tem cheiro ruim de... Sei lá Será que é de... É de morango? Ah, é de morango Ó, será que gruda, hein? Ó, é assim... Tem cara de ser grudento também É gostoso É de... Não consigo Hum... Hum, bem azedinho Um docinho com azedo, delícia Esse é gostoso Só que arranca dentro também Também Mas é o melhor até agora, né? Com certeza As opções também não são Gostei, viu, gente? Ó O mesmo que a minha pessoa Comprar um produto Um doce que é Feito de coisa natural É porque eu queria Coisa diferente, né? Que eu nunca tinha experimentado Aí trouxe Ficou ruim, foi? Hum... Tá bom, é porque tá duro Hum... Então anota aí Esse aqui é bom Próximo doce O Rodrigo vai escolher Escolher mais uma barrinha Dessa aqui Que é isso aqui? Barrinha Long boy, é? É, long boys Long boys Coconut Deve ser bom esse de coco A cor é assim Igual o caramelo Tudo assim Assim, ó Esse doce é assim Já tá comendo Quebra-queixe Né? Hum... Lembra mesmo Gosto de quebra-queixe Bem açucarado Hum... Com leite Com leite, né? Gostei desse É, long boys E eu pensava que esse seria... É de onde esse? Nem olhou, né? Não tem não Não tem não, Daniel Não tem não Ai, eu gostei desse Vou guardar pra comer amanhã É que só Deus sabe Que um dia Gostei Pior foi qual, Rodrigo? Até agora Melody Não, hein? Panda e... Panda? Primeiro caixinho Caixinho foi o pior pra mim Agora eu vou escolher... Tanananana Ah, vou escolher esse chocolate aqui Que eu tô muito curiosa Que eu comprei no vídeo passado Que foi o do... Soma Lá no Soma E ele é branco Chocolate branco com caramelo E é meio queimado assim Então... Quero saber se é bom ou não é Ai, meu Deus Foi ruim Ele tem cara, né? De mais ou menos assim Ele é diferente, né? Então vamos ver, né? Vou pegar aqui Vou... Eita, ele tá... Ele é tostado, né? Ele é tostado Vai, Rodrigo Só um quadradinho assim Pra mim e pra tu Mostra aí pras meninas Ele é meio pregueto Pera aí, me espera, tá? Tem calma Então ele é assim, ó Branquinho E parece caramelo queimado Cheio de açúcar queimado Já? É bom É como se estivesse mastigando Caramelo Meio queimado Só que não é queimado É bom É chocolate branco com caramelo, né? Uhum Com açúcar queimado Então, mas não é aquele queimado De ser ruim É um queimado no ponto Sabe como é? Queimado no ponto É No final tem um gostinho De chocolate branco mais forte Achei o final dele Tu ficou curioso, não foi? Nesse aí que eu mostrei Foi, mas eu acho que eu não vou gostar não desse Então, esse aqui é da Inglaterra A moça falou Tinha um nome lá no balcão Mas eu não lembro E não vem nome aqui, assim Então, quem foi aí da Inglaterra E já tiver visto esse doce Iremos experimentar agora Tu acha que é ruim? Sabe o que eu acho que ele tem gosto? Eu acho que ele tem açúcar solto De cavaco chinês Cavaco, que é isso? Sim, aquele negócio É Será que o povo sabe o que é? Eu só vendo Acho que ele sabe Não, existe em todo Não sei, gente Não sei se é o mesmo nome Às vezes eu falo pitomba e ninguém sabe Pitomba não Não, mas sei lá Será que é cavaco chinês? Por favor, vocês aí de São Paulo Existe cavaco chinês aí Esse nome Que é tipo um biscoito crocante Feito com massa de polví Eu amo passo assim, ó É Você quer qual cor? Rosa, amarelo ou branco? Amarelo Amarelo? Vou comer o rosa Segura Então, ele é assim Parece uma nave espacial Então, Rodrigo Tu acha que é bom ou ruim? Eu acho que é ruim E vocês? Mas vamos comer É um pedaço de isopor com sal dentro É um sal É azedo Não é sal não É azedo Não é salgado Eu não gostei Mas é assim O negócio some na boca E o azedo fica A gente vai comer mais um Porque Sumiu É muito estranho Você tá mastigando Daqui a pouco Essa capinha não tem gosto de nada É só o açúcar dentro mesmo O açúcar ou sal O açúcar? É um açúcar com sal É tipo quiçuca Só que é mais azedo Porque o quiçuca é doce É Né? Muito azedo E a casquinha realmente some Não é Tu tá mastigando Aí depois faz assim Acabou Você tá 3 mastigadas Agora deixa eu parar É só ver com sal O açúcar Sei lá Não sei se isso é doce Ou se é salgado Doce não é Rodrigo Isso aqui é azedo E salgado? E Sem sabor O próximo é esse aqui Que é dos Estados Unidos E eu não sei Se é chocolate Se é doce Se é Não tem cara de ser bom É A embalagem é marrom Com vermelho E Eita Sabia Quando a embalagem é peba O produto não presta Olha Eita Isso é uma fumaça Um sorrisal isso Vai Pega aí Pera aí Rodrigo Calma Tipo um sorrisal isso aqui É Tem textura de De sorrisal Então ele é assim que conhece Rodrigo Nude Nude Já Não é Não sei o que é isso Ainda sem gosto Eu achei Ele pode ser tudo Menos de chocolate É Tem gente aqui Chocolate Mas 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 no final Tem um gosto de chocolate Se você morder Não estou mordendo Então não é Não é Tipo É Sem graça Não tem gosto de nada O que eu mais estou curiosa Pink Cane Popcorn Esse aqui eu acho que eu não vou gostar E eu acho que eu vou gostar Porque eu adoro pipoca Com doce Com não sei o que Eu gosto de pipoca Mas não com essas coisinhas Quer não provar? Quero Eu não sei se é de morango Se é de Cheira bom? Ou só tem cor Tem uns adesivos aqui Olha Eu vi uma joaninha Olha gente Tem um adesivo ainda Pra tá na pipoca É Acho que é Pra tá na pipoca e come Vamos lá Provar Olha parece caramelizado Assim Vamos lá né Quer não Gostou não? Eu gostei Eu sabia que eu ia gostar Tem um gosto de que isso Esse é o típico doce que o Rodrigo faz assim Assim como o saco todo no computador Hum Eu não sei Mas é bom É docinho Eu tenho Hum Gostei Minha boca já dá uma mistura de sabores Vai escolhe no outro Tá acabando já viu gente Acho que esse aí deve ter aí no Brasil né É nesse delay normal Só que eu achei Diferente assim E eu acho que é bom Olha gente É assim Mostrou ali O meu não dá não Pra mostrar não É muito pequeno O meu veio grande O meu veio miniatura É gostoso É tipo um chocolate com Crocante Mesmo com sabor de chocolate crush Melhor até agora Melhor até agora Não O chocolate branco também é bom Tá gostado Esse daqui é o Mostra a frente Esse daqui é um doce Isso é Thomas Thomas Doce aqui do Canadá É Thomas Feito com a plantinha que tem na bandeira do Canadá É o Maple Syrup Esse aí Esse meu aqui é a versão em chocolate Olha Esse doce é uma textura Nossa Olha como é grudento Olha gente Dá pra ver aí Ele gruda no papel Já tá comendo Rodrigo É bom? É melhor Deixa eu provar? Lembra um doce de leite Mas bem longe Tá entendendo? A textura é tipo um doce de leite E tal Mas não é doce de leite Não Não mesmo Gostou não? É mais doce que é doce de leite Eu achei É muito doce Parece um doce de leite A textura assim Mas É No final parece Mas no início eu não gostei Ó o doce de leite Eu acho muito melhor Do que isso aqui Bem melhor Agora vamos ver Esse aqui de chocolate É um doce de leite de mato Vai Doce de mato É a mesma coisa Mas É melhor esse Chocolate Eu achei melhor Mas o chocolate lá Do soma é melhor Bem melhor O branco É o que é beque A mulher falou pra mim Que é beque Que as crianças adoram Vamos ver se é boa Ó É assim Eu acho que esse aqui Rodrigo não vai gostar Porque não é muito chegado a marshmallow Mas eu sou Ó Esse aqui é tipo um pirulito De chocolate E tem marshmallow dentro Vamos lá É tipo um chocolate caseiro Bem doce 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 Muito doce Mais doce você pode imaginar É um marshmallow Com chocolate caseiro Assim É Acho um picolé É bom Mas É bom Mas enjoa logo Não me agrada não É Deixa ali Dois segundos No computador Pra ver Se esse aqui só fica o palito É só isso aqui Com uma escrita acumulada Pega esse aqui Vai Esse também eu já vi no Brasil Eu acho Vamos ver se é bom Gostou? Gostei Achei gosto de leite É bem forte o leite Eu não gosto de leite não Eu adoro leite Pra terminar agora Tem as barras de chocolate Que a gente comprou lá no Esse aqui com certeza Deve ser muito bom É E Tem o Chiclete de algodão doce Que o Rodrigo tá louco pra comer Esse daqui ó Pela embalagem É o melhor que tem Vou abrir a de Rodrigo Ele vai abrir a minha Esse aqui ele pediu de cacau Foi quanto por cento? Sessenta e quatro por cento de cacau Eu não vou comer um desse Ah tá, peraí Não Primeiro é o leite Muito bom Ovo de páscoa Muito bom esse daqui Né Uhum Gostei Olha esse aqui é o puro cacau É o que eu gosto Denta e quatro por cento É amargo Bem amargo Eu gosto mais do primeiro Bem amargo mas eu gosto Você gosta mais desse? Não Outro é mais gostoso Mas esse é bom Gente se vocês soubessem fazer um produto Se preocupem com a embalagem tá Porque as embalagens pra mim é o que mais vende É isso aqui ó Tá vendo como é bonitinho? Então deve ser gostoso Não julgo livre pela capa viu? Eu julgo Às vezes né Delícia Mostra lá como é Rodrigo O povo quer ver Assim ó Parece aqueles algodões Nem gole não É chicleta Parece aqueles algodões que vocês passam na maquiagem Né? Não Não parece Eita tá perdendo Uau É bom esse né não? É esse é gostoso Esse é de tutti frutti E muito bom E é um chiclete mesmo Você mastiga Parece um algodão A textura Algodão doce E aí Vira chicleta Eu acho que esse aqui vende na Liberdade Não? Algo parecido Talvez Já vi Algumas pessoas falam Não sei se é assim Mas eu acho que tem Então Esse aqui é bom também Bom gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Então assim Aqui em Toronto tem uma variedade gigante De lojas de doces Vocês encontram Doces de todos os lugares Assim Em vários países Então assim É bastante interessante Mas os gostos são bem diferentes Do que a gente tá acostumado né? É Não só doces né Comida Todo mundo Você encontra aqui Mas como muita gente tava querendo saber de doces Que eu sei que vocês adoram guloseimas E a gente também adora Esse vídeo tava já na hora né? De sair Então é isso Muito obrigada por terem assistido Se você gostou do vídeo Clica no gostei pra ajudar Compartilha também esse vídeo Obrigada Adoro o compartilhamento Tá bom? Então obrigada por estarem acompanhando Toda a série A gente já tá no Rodrigo no vigésimo dia Tem noção? É Foi muito trabalho Mas a gente tem mais Dez dias aí Onze dias pela frente Onze dias E vocês com a gente né? E é isso Amanhã eu vou gravar um vídeo de compras De roupa Que muita gente gosta É até bom pra matar um pouco Da saudade dos vídeos de beleza Tal né? Vício feminino Né gente? Tá bom? Beijo e até amanhã Tchau Tchau Um beijo Tchau Vício de férias Uhul Olha a nossa filhinha Rodrigo Dá um beijinho né? Olha Que coisa linda Ele tá adorando o frio viu? Vou mostrar a roupa que eu comprei pra aquele né Rodrigo? É Põe nos looks aí dos cachorros aí Inspiração É minha voz Olha É minha voz É muito carinhosa Cachorros Não é não Rodrigo? Fala aí pra um pouco Como é É É muito melindrosa Mas é muito carinhosa também É Muito o que? Muito o que? Melindrosa Porque quando eu vou pra cozinha ela já corre Ela tem medo quando eu tô na cozinha Por que será hein? Quando eu pego a faca ele corre Tchau Tchau